E o Brasil registrou a abertura de mais de um milhão de empresas entre maio e agosto deste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Hoje o nosso tema é o empreendedorismo. E para tratar desse tema, nós trouxemos alguns números para compartilhar com você, telespectador, só para você ter uma ideia da grandeza que é o empreendedorismo no Brasil. Então nós temos, por exemplo, apenas entre maio e agosto deste ano, 1,4 milhão de novos negócios formais foram criados. E isso, no total, acaba gerando um número de 18,5 milhões de empresas ativas. Isso apenas no mundo formal. Se nós considerarmos o número de brasileiros que está atuando como empreendedor, então o número é ainda mais impressionante. Esse número era de 51,9 milhões em 2018, aumentou para 53,4 milhões em 2019 e agora, no ano passado, em função da pandemia, caiu então para 44 milhões. No entanto, esse ano já está se observando uma retomada desses negócios, que são importantíssimos e geram um ciclo virtuoso, uma vez que esse empreendedor acaba adquirindo produtos, matérias-primas em toda a rede de comércio. E não é por acaso também que a grande parte, a maior parte dos empreendedores atuam no setor de serviço. Uma pesquisa recente realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor, o GEM, apontou que existem 50 milhões de brasileiros que estão dispostos e com a intenção de abrir um negócio nos próximos três anos, o que é um aumento de 75% nessa informação em relação a 2020, o que mostra que nós vamos ter muito empreendedorismo pela frente. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.